eu quero dar para o meu filho que eu não tive essa é a frase que mais aparece então a gente não está falando de um número de rentabilidade de um produto, a pessoa não está procurando isso, ela está procurando uma reserva para que essa criança possa fazer algo no futuro então a gente na Pulpa escolheu o melhor plano possível de previdência e a gente pegou um intermediário que mistura renda variável e renda fixa para ter uma boa oferta esse plano ele é o que chama de data-alvo então ele é para a idade dos 8 anos da criança então ele começa com mais risco e vai rebalanceando a carteira para proteger esse patrimônio e a gente fez isso de forma paternal o que significa? Eu não dou 15 opções para esse cara escolher porque ele não vai saber escolher ele vai ficar com medo e ele vai fazer o que eu fiz, ele vai deixar para depois e vai gastar o dinheiro dessa criança e por que a gente fez isso? Porque a previdência privada, que é o produto que está por trás da Pulpa, ela é muito fácil fazer portabilidade então hoje eu entro na Pulpa eu coloco nesse fundo se eu quero mover esse dinheiro para outro fundo agora que eu tenho um conhecimento melhor e eu acho que tem um outro fundo aqui que faz mais sentido com a minha estratégia aqui de investimento eu movo esse dinheiro e está tudo bem que é o que o Riftales que ganhou o Nobel deixe fácil a pessoa sair mas se ela tem a opção fácil de sair escolha por ela e foi o que a gente fez então para escolher para planejar voltando à pergunta o melhor formato na maior parte dos casos é só comece se for poupança vai na poupança a gente tem muito preconceito com a poupança e faz sentido porque ela perde o poder de consumo no futuro porque ela não bate a inflação mas é melhor antes feito do que perfeito é melhor eu ter alguma coisa do que não ter nada e aí quando eu estiver com bagagem segurança suficiente eu pego esse dinheirinho e movo para um investimento que faça mais sentido mas o mais importante é começar e seja na poupança seja em qualquer lugar o importante é a gente ter algo para o futuro dessa criança